Repórter 1520, Francisco José, Francisco José O ex-prefeito Chaguinha sofreu um acidente no último domingo e por muito pouco não perdeu a vida É coisa séria, o Chaguinha é um cara que gosta de brincar, um cara divertido, onde está tem alegria, tem muita gaiatice Mas o que aconteceu com ele foi sério, o Chaguinha inclusive já me mostrou aqui a lesão Chaguinha relata pra gente como é que aconteceu esse acidente meu irmão, acidente de moto Um abraço, bom dia Bom dia meu amigo Chico Cruz É o seguinte, eu vim lá do Mato Grosso, da festa de conferência do nosso amigo Magela E era por volta de 17h30, eu vim porque acostumado a descer a noite Tinha tomado um acidente? Tinha com certeza, mas o seguinte, eu só caí, não vou dizer, foi por causa da bebida também, foi por causa da chuva também A chuva pegou no São João, eu achando que a chuva, isso é um sério, isso é uma coisa passageira Mato Biz? Mato Biz, aí só que nada mais, a chuva foi engrossar, então eu já estava na estrada e continuei, eu andando devagar Quando eu chego ali pra dobrar ali, pra antecebar a fase, eu acho que foi na segunda curva, eu sobrei, né? Que é só devagar, e a chuva muito grossa, eu levantava a vida Foi na variante, foi na variante ou não? Foi Foi na variante, né? Aí eu levantava o capaço aí pra poder, a chuva muito grossa, né? Pra poder amenizar mais Aí quando eu, até era saindo fora do, lá do asfalto Foi numa curva? Foi numa curva, aí eu caí, ainda bem E não houve nada demais, não quebrou nem um osso, né? Na hora não passou ninguém, não passou nenhum carro, nenhuma moto E eu lá mesmo pra me levantar, sem poder Levantava o pancário também nas costas, né? Com certeza foi, 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 é, daquelas, bicho com o nome, os fios de pedra E outra coisa, o capacete, é muito importante, né? Porque ele tava frouxo, e eu apertei, antes de eu sair Apertei, e o capacete não saiu Não saiu Não saiu, eu levantava o pancário na cabeça Ficou bastante apresenta Isso, o capacete até rachou, meu, o capacete Ou seja, se não tivesse o capacete Pois é, se o capacete eu já tava com o Zanginho Com o Zanginho? Você tem certeza que era com o Zanginho? Eu tenho certeza Com certeza Você disse que ainda ouviu aí no chamado deles ainda, velho? Mas ainda ouviu, eu não, eu ouvi o chamado Vem, Chaguinho, se eu não ganhar aqui, eu não vou não Não, eu não, eu não quero viver mais Você tem certeza que não era alguém chamando pra baixo, não, cara? Rapaz, acredito que não Eu sei que, eu só sei, eu sei que o bebê bruto foi água Rapaz, eu bebi tanta água da chuva Eu tava pelando pra me levantar de De bruto pra cima, pelando pra me levantar E sem poder, mas eu beia água demais E a moto tem condição ainda de... Muita sorte, muita sorte Tem condição de... funcionou direitinho? Olha, quem viu a moto, já se morreu gente Acabou toda quebrada Toda quebrada é a minha sorte, porque Eu quebrou o farol, não quebrou o farol, deu pra mim vir E pra acabar de... 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 de completar Aí eu ainda me perdi, em vez de descer direto Entrei, fui pra Vala do Giló Me perdi, eu acho Eu que cheguei na Vala do Giló, eu acho que tá engoraciado Aí eu fui pedir ajuda, perguntando onde era Que eu tava, pedi socorro Aí o pessoal, não, rapaz, você tá na Vala do Giló Pra você pegar... pra você ir pro Ipú Tem que voltar E na contramão você não pode Agora se você ir na contramão, assim Deus me levei, Deus me lide de contramão Aí eu voltei, aí eu... Quando eu cheguei na Mário, essa louca, eu me liguei Que eu apagava a cabeça, fiquei tonto Fiquei tonto, aí foi o que... A cara foi muito forte, né? Foi, foi forte Quebrado a cabeça aí Com certeza E estaria lá do outro lado Lá do outro lado não sabe se tem cerveja, se tem cachaça Pois é, se eu tivesse morrido Eu senti muita falta Se eu tivesse morrido, meu Deus Como era que eu ia tomar cerveja do dragão? Como é que eu ia tomar... Ia senti... E o que é que você ia te sentir mais falta aí? Mais saudade, né? O que tinha mais saudade é que você sabe Porque eu disse, fora sinceridade É da minha gelada de sexta-feira É muito sério A minha gelada É muito sério Não, Jaguinho, tirando a brincadeira Porque o negócio foi sério, né, Jaguinho? Não, foi sério Fica um exemplo aqui para as pessoas Que conduzem motocicletas Usar, utilizar o capacete É por isso que eu digo Quem for Quem é botuado Subir a serra Quem for para a farra Pelo amor de Deus Não vá de moto, não Não vá de moto, vá de carro Ou então se embriagar Deixar o moto lá Desce no outro dia Vai pegar a sua moto Na D20 Carro de horário Sobe direto Mas não vai mais, não Isso é recebido de exemplo E olha que você nem estava Tão embriagado, né, Jaguinho? Não estava, não Estava, não Tinha tomada Só litio de cana De tomada É, só litio de cana Um litio de cana Não faz efeito para você Faz não Isso só que o meu treco Eu estava consciente Que eu sou acostumado A ir para a casa do neguinho Encher a cara lá E desço devagar Cinco horas Eu desço devagar Isso é um aviso, meu irmão Isso é um aviso Mas isso é isso que é de alerta Um abraço Um abraço Tudo bom E uma boa tarde aqui Graças a Deus Que você está contando a história Graças a Deus Graças a Deus O que você manda dizer para o Hélio? Rapaz, o que eu quero dizer Para o meu amigo Hélio Que Ah, desejar também A minha amiga Maria Bundy Que ontem completou o ano E a Maria Luísa E a Maria Luísa também E hoje também O meu amigo Batata Também está completando o ano também Hoje já tem um convosco de ver Lá no Dragão Mas nós estamos lá Vai de Bata É, o Batata está aniversando Está aniversando o Hélio Cento e quinze anos Tudo bom, meu amigo Batata Vou falar para você Uma boa tarde aí, Júlio Valeu Cento e quinze anos Repórter mil quinhentos e vinte Francisco José E a Maria Luísa